Sábado de luto. Parentes, amigos e fãs se despedem do ator Domingos Montanher. O enterro aconteceu agora há pouco, por volta do meio-dia, no cemitério Quarta Parada, na Zona Leste de São Paulo. A repórter Janaína Lep acompanhou e tem os detalhes. Oi, Janaína. Olá, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal Hoje. Foi uma cerimônia bem rápida no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste de São Paulo, região, onde o ator nasceu e cresceu. Por isso, o sepultamento e o velório foram feitos aqui. Agora, o cemitério já está totalmente liberado. Na verdade, ele não foi fechado. A entrada principal ficou aberta durante toda a cerimônia, apenas o corredor e, na verdade, o trajeto, por onde passou o cortejo. E isso sim foi bloqueado. Isso sim foi bloqueado pelos guardas civis para se preservar um pouco a privacidade da família. Mas agora já há uma liberação total e a gente percebe que os fãs vêm até aqui para se despedir. Eles estavam aguardando esse momento para prestar uma última homenagem ao ator Domingos Montanher. O velório foi até às 11 horas da manhã, não foi aqui no cemitério, foi em outro local. Então, o cortejo veio para cá, um trajeto curto de aproximadamente 10 minutos. O caixão foi carregado durante o trajeto até o jazigo da família do Domingos Montanher, por parentes mais próximos, inclusive pelo irmão dele, Francisco, o único irmão de Domingos. Alguns atores também vieram até aqui, Marco Rica, Natália Timber, Marisa Hort, vieram se despedir. A mulher dele bastante abalada, claro, o tempo todo foi uma das últimas a sair do local. E o velório foi na parte da manhã. As cerimônias foram muito rápidas. A família quis que tudo acontecesse muito rápido, até porque já é realmente um momento de muita dor, de muito sofrimento. E esse velório, como eu disse, aconteceu em outro local, num teatro do bairro do Tatuapé. E foi durante o período da manhã. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. O corpo do ator chegou ao bairro de origem dele, o Tatuapé, por volta das 7 da manhã. O velório, no teatro que leva o nome do ator Fernando Torres, foi reservado a parentes e aos amigos de Domingos Montanher. Deixa uma infinidade de exemplos. Não é à toa que a comoção é tão grande aqui hoje. A esposa, Luciana Lima, foi amparada por amigos. Antes das 8, amigos pessoais, ex-alunos, colegas de circo, do cinema, da TV, do palco, já se encontravam e se emocionavam no saguão do teatro. A gente é muito simples, a gente é muito frágil, a gente não é nada mais do que alguma coisa, um sopro. E o Domingos vai embora assim, de repente, assim como um sopro. E foi no palco, em cerimônia fechada, que o corpo foi velado. Para o irmão de Domingos, Francisco Montanher, nada mais adequado. Acho que era onde ele se sentiria mais aberto, dedicado e era a vida dele. O show tem que continuar e continuaremos por ele, sem dúvida. O choque, o inconformismo com a morte do ator, custam a passar. A gente passa muito tempo mais de personagem, às vezes, fazendo uma novela, do que da gente mesmo. Então, era uma convivência muito intensa no Velho Chico, né? A gente convivia muito, eram poucos personagens, quase todo dia nós estávamos juntos nos últimos 8 meses. Todos nós sabemos que era uma figura muito querida, muito afetuosa, um bom ator. E ceifado, assim, no momento mais bonito da sua carreira. Era só luz. Domingos era só alegria, só luz, simplicidade, carinho. É inacreditável saber que não vamos nos encontrar mais. A lembrança que eu tenho dele é de um cara, assim, sempre sorrindo. Sempre dando aquele abraço na gente, ele era muito grande, né? Ele deu aquele abraço, sempre sorrindo. A gente via ele chegando de um lugar, sempre sorrindo. Então, é bom que a gente mantém essa lembrança dele, sempre sorrindo. Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral da TV Globo e companheiros da novela Velho Chico, também vieram se despedir. Marcelo Cerrado e Camila Pitanga estavam com Domingos em Sergipe, nesta semana, para as gravações da trama. O ator nadava com Camila no Rio São Francisco, quando se afogou. Na entrada do teatro, uma multidão se aglomerava. O irmão de Domingos Montanher agradeceu aos fãs. Às 11 da manhã, e entre aplausos da multidão em frente ao teatro, o corpo de Domingos Montanher foi levado para o cemitério da Quarta Parada, também aqui no bairro do Tatuapé, onde estão enterrados os pais do ator. No cemitério, muita gente já aguardava a chegada do corpo. O cortejo foi reservado. A alameda ficou tomada pela família e os amigos de Domingos Montanher. A cerimônia de despedida foi reservada à família e amigos mais próximos. Mesmo assim, uma multidão de fãs foi ao teatro, onde ocorreu o velório e ao cemitério, para prestar as últimas homenagens. Veja na reportagem de Andressa Rogê. As duas entradas do teatro ficaram tomadas pelos fãs que queriam se despedir. Todas as novelas que eu assisti, realmente ele trabalhava assim, com a alma, ele se doava, uma coisa assim, bem impressionante mesmo. A família do ator quis passar esse momento tão difícil ao lado de parentes e amigos. Os fãs não puderam entrar, mas muitos vieram ao teatro mesmo assim para prestar uma homenagem. E ficaram aqui do lado de fora, lembrando do talento e da simplicidade de Domingos Montanher. Outra coisa que eu mais admirei no Domingos é a humildade, né? De ter amizade com todo mundo, falar com todo mundo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito bonita. A Ana Paula não conseguiu segurar o choro. Domingos era um dos atores favoritos dela. Quando ele fez Cordão Encantado, foi a primeira vez que eu assisti ele. Eu gostei muito. Ela é fã. E a gente tinha prometido para ela que eu iria levar, quando ele estreasse uma peça aqui em São Paulo, para ela assistir uma peça dele. Mas não deu tempo, né? A Karen acordou cedinho e veio de metrô até o teatro. Ela conta que ficou ainda mais tocada com a tragédia porque viveu um acidente parecido. Ficou paraplégica depois de cair nas pedras de uma praia. E quis vir homenagear o ator que lhe deu tantas alegrias. E eu me identifiquei muito também com a tragédia que ocorreu com ele, que foi semelhante ao que poderia ter acontecido comigo, que eu há quatro anos sofri um acidente. Então, me identifiquei com a tragédia, com a situação de um dia você estar bem e num estalar de dedos a sua vida acaba. A minha poderia ter acabado também, da forma que foi a dele. Nós voltamos a falar agora aqui do cemitério da Quarta Parada, onde houve o sepultamento por volta do meio-dia. E olha, aqui os fãs também homenagearam o ator do jeito que puderam. Mesmo quem ficou do lado de fora do cemitério esperando o fim do sepultamento para poder entrar, fez uma salva de palmas, cantou, rezou. Mesmo aqui do lado de dentro, algumas pessoas que estavam aqui por outras razões, enfim, o cemitério estava aberto, havia outros velórios, outros enterros. Essas pessoas também oraram pela família e por Domingos Montanher. Agora a gente volta a falar sobre o enterro do ator Domingos Montanher. A repórter Janaína Lepre tem as últimas informações. Janaína. Olá, Fábio. Nós voltamos a falar aqui do cemitério da Quarta Parada, onde o corpo do ator Domingos Montanher foi sepultado por volta do meio-dia. O cemitério está aberto até às seis horas da tarde e agora as pessoas conseguem normalmente visitar o túmulo do ator e se despedir, já que tanto o velório quanto o sepultamento foram cerimônias reservadas para a família e para os amigos. Agora, sim, a visitação está liberada. Dois guardas civis fazem apenas uma proteção, uma segurança ali do jazigo, da família do Domingos Montanher, que era aqui da Zona Leste de São Paulo, da região do bairro do Tatuapé. E o Tatuapé é conhecido na cidade por ser um reduto de corintianos, de torcedores do Corinthians. Inclusive, o próprio Domingos Montanher era torcedor do Corinthians. E o Timão joga hoje à tarde, às quatro horas, com o Palmeiras. E o que se espera desse clássico é uma homenagem. Um minuto de silêncio antes da partida e aí uma homenagem tanto de corintianos quanto de palmeirenses, né, Fábio?